Música Aqui é a escada, ele solta pra cima E aqui ó, no hall da escada é cheio de planta Cheio não, um pouco né? Copo de leite Eu não sei o nome delas todas não, gente Tem essa aí, eu não sei o nome dela Eles falam que é chique de viado, eu creio que sim Eu tenho aquela ali, ela dacrou uma vez por ano Esse é o nome que eu ainda não Aquela artificial que eu fiz Aí está a minha abóbora também que eu fiz Essa é a miocuca Ela tá muito feinha ainda Fiz naquele vaso que eu fiz, ó Gente, mas o que eu vou querer mostrar pra vocês mesmo É meu pé de limão e vaso Que deu o primeiro fruto Bora lá Aqui tem um pouco também, gente Tem essa Tem ali, essa planta de fora ali, ó Essa é a noni Só o rosto é bonito, viu gente? Pode você ver que eu moro no alto Então não tem como eu plantar muita coisa Essa é uma samambaia também? Eu creio que sim, ó Eu vou ganhar na muda e planta, mas não sei o nome Aqui tem planta, gente A minha girafa ali que eu fiz aí, ó Mas não plantei nada nela ainda não Meu vaso elegante É a flor de maio, né? Eu tenho essa aqui também, gente Olha como é que é na pontinha dela Como é que ela este plantinho De nudinha Eu também não sei o nome dela Uma suculenta aqui embaixo, ó Essa é uma samambaia Esse comprido aí, você fala cabelo de negro Eu não sei, eu não conheço Gente, tem essa aqui, ó Essa suculenta aí, ó Como é que ela está com a mão Gente Essa aqui embaixo, ó Ela está com mais de um metro de comprimento Então tem essa planta também Ela dá uma flor linda Mas também não sei o nome Ali sim, eu tenho mais Eu morri a seguidora no canal Pediu me mostrar minhas plantas Eu já até esqueci o nome dela Porque eu demorei a mostrar minhas plantas, gente Porque eu moro no alto Eu quase não tenho muita planta, né? Tem aqui essa casa de Zobô Pé do Mar Essa aqui eu peguei no Rio, ó Lá no Rio São Francisco Ela gosta muito da água Tem essa aqui também Tem ali um pé de pimenta Que também eu tenho Olha a planta aqui Gente, eu vou mostrar pra vocês Que no telhado aqui Olha ali Ali eu também tenho Olha que tem planta aí no telhado Esse é o Macaé, gente O famoso Macaé Antigamente A mãe da gente dava A gente tava dor de barriga Esse é o cordão de frade Que eles falam Ele fala que é bomba febre E pra quem bebe muito É amargoso Tem essa planta também Essa aí, ó Eles falam que é É coentro, né? Eu não sei o nome dele Essa plantinha que eu peguei no Rio Que eu pesco Não sei o nome Olha mais uma caena Que tá bonita, ó Olha aí, gente As minhas plantas no alto Tudo no alto, ó Esse pé aqui, ó Com essa florzinha Esse é o metiolate Bordo Esse aqui é um pé de Enxirica Mas não sei qual Acho que é apocã Esse é meu esposo Prantor Antulio Esse pé aqui É pé de laranja Laranja campista E nasceu um pé Um pé de limão Limão não De mamão Mas não sei qual Mamão O reflexo do sol Gente, tá batendo muito Gente, eu fiz esse caixote Ele é de madeira Aí eu envolvi Uma toalha com cimento Nele Ficou bom demais, ó Aí o pé de manga Aí chegou Onde é que eu quero Que eu queria mostrar Pra vocês mesmo Esse pé de limão Gente, ó Ele é tratado aqui Nesse vaso Olha isso O tamanho desse limão Que deu hoje E ali na pontinha Tem outro Aqui, gente Do lado Olha isso É o limão Taiti Só tem que esse aí Ficou bem gaúdo Olha aí Ficou grandão Esse aí, ó Gente Então, gente Eu não tenho muita coisa Eu moro no alto Plantei no vaso mesmo Pra vocês verem as plantas Vou botar aqui pra cá Pra vocês verem Essa mandaia Tá ventando muito Gente, eu pronto Na caixa de isopor É muito bom pra plantar Aqui está, gente As minhas plantas Espero que vocês gostem Aí, ó Das minhas plantas É isso, gente Quem gostou Compartilhe Deixe seu comentário Seu joinha É isso Bye, bye Até o próximo vídeo